Alô, galerinha do Dinâmica! This is Teacher Leo para a nossa aula de inglês. Essa aqui é a nossa aula de inglês, pessoal. No entanto, no entanto, espero que não seja uma surpresa. Não espero que, quando eu falar, alguém dê um pulo da caída. Essa aula de inglês, a gente não vai usar o livro de inglês. A gente vai usar o livro de Conversation. Por que a gente vai usar o livro de Conversation? Porque o conteúdo da nossa prova é o conteúdo que está lá em Conversation. E antes que alguém diga assim, ah, não, mas por que a gente estudou? Calma, gente. O conteúdo que a gente vê em inglês é muito parecido com o conteúdo que a gente vê em Conversation. Então, por essa razão, mas o livro de Conversation é muito mais organizado. Eles seguem uma sequência muito mais lógica. Então, por essa razão, que eu estou escolhendo o livro de Conversation Units 7 e Units 8. A gente vai escolher essas duas unidades para a gente estudar, tá certo? Então, é isso que a gente vai estar vendo hoje na nossa aula de inglês. O que é que a gente vai tratar aqui na nossa aula de inglês? Deixa eu abrir logo aqui. O que é que a gente vai tratar na nossa aula de inglês hoje? A gente vai fazer a revisão das Units 7 e Units 8, mas a gente vai aproveitar e a gente vai fazer a tarefa de casa da Units 8. Porque quando a gente está fazendo o Workbook, essa atividade do Workbook, a gente está já revisando. A gente já está revisando o conteúdo da Units 8. E depois a gente também dá uma revisada lá nos conteúdos da Units 7, tá certo? Porque esses é que são os assuntos da nossa prova. A nossa prova que vai estar acontecendo dentro em breve, tá certo? Essa semana, né? A coordenação me passou que a prova seria no dia 17, tá certo? Então, não sei se é isso mesmo, mas de qualquer maneira, vamos lá. Tá certo? Então, esqueçam essa imagem aí do livro aí, do livro de inglês. Hoje é Conversation. E eu quero todo mundo agora abrindo o livro na página 140. Vamos lá? Vamos para a página 140 do livro de Conversation. Workbook. Então, vamos lá. Vocabulário. Unscramble the food names, tá certo? Então, a gente tem algumas comidas aí, ó. Que a gente tem que dar aquela desembaralhada aí, tá certo? Para a gente poder identificar que palavras são essas, tá certo? Então, o primeiro está feito para a gente já, né? Eggs. O segundo, vamos para o segundo. Deixa eu ligar a luz aqui. Ficou mais claro? Good. Good. Então, vamos lá. O segundo aqui é o quê? O que é que é o segundo? É beans. Para quem não lembra o que é que é beans, beans é feijão. No caso, na forma do plural aqui, né? Beans. Feijões. Tá certo? Terceiro aqui. Terceiro aqui. Terceiro é? Terceiro é steak. Steak. Até agora está aparecendo tudo aqui, né? Número quatro. Número quatro. Número quatro é? Fish. Fish já não tem aqui. Nessa imagem. Número cinco. Número cinco é? Pasta. Pasta é macarrão, né? Macarrãozão. Pasta. Número seis é? Eu acho que a maioria das crianças gosta desse daqui. É? Ice cream. Ice cream for ice cream. Ice cream for ice cream. Número sete. Número sete é? Bread. Bread ou pão. Ok? Número eight. Número eight é? Chicken. Chicken. Não o animal, mas a comida. Número nove. É o último do prato que sobrou aí, né? Rice, que é arroz. Tá? Então, não se esqueçam de estudar esses vocabulários para a nossa. Prova. Das duas provas. Tanto conversation quanto inglês. Tá bom? Vamos lá. Seguindo em frente. What do you eat this food? When do you eat this food items? Write the words from activity one in the boxes below. Ok? Então, vamos lá. Vamos tentar lembrar, né? É breakfast. Vamos lá. O que é que eu como no café da manhã? Vamos lá. Tentar lembrar. Breakfast. Breakfast. Eu como eggs. Eggs. Eu como pasta, não. Bread. Pão. Isso só, né? Que tá aí. Mas eu vou colocar também ham. Pra aumentar o vocabulário, né? Ham, que é presunto. Vou colocar cheese. Pode ser. Né? O que mais eu tomo? Milk. Milk. Coffee. O que mais? 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 Acho que só, né? Acho que pelo menos pra mim, tá bom. No caso de vocês, vocês tomam também, né? Vitamina, né? Tal. Não tem uma tradução pra vitamina, não. Acho que vitamina é vitamina mesmo. Eu poderia chamar de smoothie, mas não é a mesma coisa, não. Mas eu já vi alguns estrangeiros chamando vitamina. Vitamina chamam de vitamina mesmo. Vitamina é vitamina, tá? At lunch. Vamos lá. At lunch. Aí aqui no almoço já tem mais coisas que se come, né? Que se come beans, né? Feijão e arroz, né? Beans. Rice. Steak. Não necessariamente, né? Come tudo isso ao mesmo tempo. Mas... Chicken. French. Eu sei que vocês gostam, né? French fries. Alguns. Espero que alguns gostam, né? Gostem de salada. Salad. Deixa eu ver. Mais alguma coisa aqui. Que entraria. Vou deixar ice cream pra o jantar. Pra não ficar... Pra não ficar muita coisa no almoço. E at dinner. At dinner. Pode ser bread. Pode ser pão. Pode ser sopa. Soup. Pode ser... Que mais vocês comem? Cheese, né? Cheese. Pode ser. Pode ser eggs. Pode ser... O que mais? Ham. Presunto. O que mais vocês comem? Não sei, gente. Bom. Vou colocar aqui... Ice cream. Ice cream. Tá? Só pra... Dar aquela complementada. Ok? Então, são essas opções aqui que a gente... Geralmente... Geralmente as pessoas comem... Né? Nas refeições. Nessas refeições. Vamos lá. Activity 3. Number the foods 1 to 9. Write 1, my favorite, to 9. I don't like it. Então, tem que ir colocando uma sequência. Ok. Então, vamos lá. Tá. Difícil, né? Tá. Vamos ver. É mais fácil dizer o que você mais gosta e o que menos gosta. Então, vamos começar aqui pelo... Pela número 1, né? Vamos começar aqui pela número 1. Ah... Não sei, gente. Não sei. Colocar steak, né? Ah, mas... Minha favorita, digamos assim. Depois vem o que? Depois vem o que? Depois vem eggs. Não sei, é. Vamos botar. Eggs com a número 2. Depois chicken com o número 3. É porque peixe é um negócio que é muito, né? Tem peixe que é bom e tem peixe que é ruim. Aí fica difícil, né? É... Fica difícil dizer. Tá bom. Vou colocar fish, número 4. Tá? Aí o resto aqui a gente come porque é obrigado a comer, né? Pra falar a verdade. Então, eu vou botar ice cream. Depois eu vou botar macarrão. Depende do macarrão também. Pode ser bom, pode ser ruim. Aí depois eu vou botar feijão e arroz. Mas também... Seven. Eight. E bread. Number nine. É. Acho que é o que eu como aqui mais por obrigação aqui, digamos assim. Mas feijão e arroz também. Macarrão também. Eu como porque tem que comer, né? Não dá pra comer só carne. Se não comeria só carninha. Bom. Seguindo aqui a sequência. Read about the students and complete the chart with X com X ou um tic, né? Então, aqui. Fábio likes chicken, steak, salad and ice cream. Fábio gosta de frango, carne, salada e sorvete. He doesn't like rice and beans and bread. Ele não gosta de feijão, arroz e pão. Ele é parecido. Fábio é parecidinho comigo. Juliana likes fish, pasta, bread and ice cream. But she doesn't like steak, eggs and salad. Então, Juliana gosta de peixe, de macarrão, de pão e de sorvete. Mas ela não gosta de carne, de ovos e salada. Ela já é mais a mocinha mais voltada pra... Como é que você diz? Carboidrato, né? Brenda. Brenda é uma menina, é isso? Brenda likes eggs, rice and beans. Pasta and salad. But she doesn't like chicken, fish and ice cream. Então, Brenda gosta de ovos, arroz e feijão, macarrão e salada. Mas ela não gosta de frango, de peixe e de sorvete. William likes fish, rice and beans and eggs. But he doesn't like chicken, pasta, bread and steak. Então, William gosta de peixe, arroz e feijão e ovos. Mas ele não gosta de frango, de macarrão, de pão e de carne. Então, Fábio, se não mencionar, a gente não fala nada. Então, eu vou colocar um x, um tic. Um tic. Tem que achar o stamp. Bom, Fábio... Eu vou colocar logo os tics de Fábio aqui. Fábio falou a spring. Fábio falou salad. E Fábio falou steak. E aí, aqui já está feito, e feijão e arroz. Ele disse que não gostava, né? Feijão e arroz. Aí, vamos agora aqui para Juliana. Juliana disse que gostava de bread, de pão. Juliana disse que gostava de peixe. Juliana disse que gostava de sorvete, ice cream. E disse que gostava de pasta. E o que é que Juliana não gosta? Juliana não gosta de ovo, egg. Juliana também não gosta de salad, de salada e de steak. Ok. Brenda. Vamos ver o que é que Brenda gosta. Brenda. Não gosta. Gosta de ovo. Aí, ela também vai gostar de pasta. De rice and beans. E de salad. E do que é que Brenda não gosta? Brenda não gosta de chicken. Brenda também não gosta de fish. Brenda também não gosta de ice cream. E mais alguma coisa não. Acho que para Brenda é só. William. Vamos lá para o William. O que é que o William gosta? O William gosta de eggs. O William gosta de fish. O William gosta de rice and beans. E that's it. O que é que o William não gosta? O William não gosta de bread. O William não gosta de chicken. O William não gosta de pasta. E o William não gosta de steak. E agora um family member. Bom, o family member vai ser eu mesmo. Então, o que é que eu gosto? Chicken. Egg. Fish. Ah, não vou nem botar fish. Ice cream. Salad. And steak. E o que é que eu não gosto? Bread. Fish. O que é que eu não gosto? Pasta. E feijão e arroz. Bota aqui não gosta não. Ok. Pronto. Então, ou você gosta ou você não gosta de algo. Não é verdade? Então, eu botei ou gosto ou não gosto. Pronto. Resolvido. Resolvido. Ok? Então, vamos lá. Olha o chart again. Write likes or doesn't like. Eita. Agora, vamos lá. William likes rice and beans. Juliana. Juliana. Doesn't. Lembre-se do seguinte, tá, gente? Isso daqui a gente está praticando, tá? Veja só. Olha. Eu aqui, quando eu estou fazendo, ó. William likes. William likes. A gente bota o apóstolo F. Então, à medida que a gente está fazendo essas atividades aqui, lembre-se que você não aprende só na hora que o professor explica, não. Na hora que você está fazendo as atividades, você está aprendendo também. Então, aqui, forma negativa. Juliana doesn't. Por quê? Porque é Juliana. She. Ok? Então, Juliana doesn't like eggs. Brenda. Brenda. Likes pasta. A gente coloca um Szinho quando é a terceira pessoa do singular, lembra? Fábio. Likes ice cream. William. William doesn't like. William doesn't like chicken. Brenda. Brenda. Doesn't like fish. Então, só relembrando. Quando a gente está na afirmativa do simple present, na terceira pessoa, he, she or it, a gente acrescenta um Szinho ou tem que olhar lá a regrinha, né? Tem algumas vezes que é S, tem horas que é só S, tem horas que é S, tem horas que é só S, tem horas que é S, vai variar. Mas, geralmente, geralmente, a gente acrescenta um S. Quando é negativo, a gente coloca doesn't. Então, doesn't like. Ok? Complete the chart about a family member, then write sentences. Então, vamos lá. My brother doesn't like eggs. Deixa eu escrever algumas frases aqui pra vocês, tanto na afirmativa quanto na negativa, pra vocês praticarem. My sister, terceira pessoa, doesn't like salad. She likes ice cream. My father doesn't like bread. She likes steak. Viram que, como está na terceira pessoa, doesn't like para negativa e likes para afirmativa. Ok? Isso é importante. Não esqueça. Tá certo? Então, vamos agora para a página 142. Circle the words in the word snake. Então, a cobrinha, né? Pra vocês acharem as palavrinhas. Vamos lá. Vamos tentar achar as palavrinhas aqui. A pizza. Aí a gente tem aqui sushi. Aqui é um desafio, não? Sushi. Aí aqui vai ter mais o quê? Vai ter tacos. Tacos. Vai ter noodles. Aí depois de noodles, tem o quê? Eita, esse de cabeça pra baixo, tá difícil, né? Fish and chips. Nossa, tudinho aqui. Eita, saiu tudo tronco. Esse vai ser fogo, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas... Não, não vou conseguir, não. É, gente. Infelizmente, esse daqui eu vou deixar, ficar devendo a vocês. Que é fish and chips. Só se eu fizer isso aqui, assim. É, fish. Estão conseguindo ver? Fish and chips. E por fim, tem aqui hamburger. Hamburger também, aqui, ó. Hamburger. Ok? Então, são alguns tipos de comidas, né? É interessante também a gente saber esse vocabulário, porque... Quer queira, quer não, pode cair na prova. Tudo isso que a gente tá estudando aqui, pode cair na prova. Ok? Vamos lá. Seguindo em frente. Circle the correct words... Oops. To form questions and answers. Então, primeiro aqui, ó. Does she want sushi? Como a gente tá usando o does aqui na pergunta, ó. Então, a gente não precisa do Szinho aqui. Does she want sushi? No, she doesn't. Aqui o número dois. Já tem feito pra gente um. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Né? He. Se a gente vai usar he, então. Does he want... Pizza. Aí... Vou colocar yes. Yes. He... A gente usou he ali, né? He does. Yes, he does. Afirmativo. Does antes se fosse negativo. O próximo. Número três. Does he want tacos? Vamos colocar na afirmativa de novo. Yes, he does. Tá, gente? Ó, resposta curta também. A gente usa o does. He sure it. A gente usa does. Número quatro. Do they want noodles? Tá com cara muito que tão querendo não, né? Então, vamos colocar no. They don't. Por que aqui não é doesn't? Porque não é he, she or it. Tá certo? Cuidado com isso daqui. Tá bom? Vamos lá. Seguindo em frente. Cinco e seis. Olha a carinha da menina. Como ela tá satisfeita. Comendo. Então, does she, é uma menina, né? Want fish and chips. Tá com a carinha super feliz ali. Yes, she does. Afirmativa. E o rapazinho tá colhando com a cara meio desconfiada, né? Desse hambúrguer. Então, does he want a hamburger? No, he doesn't. Ok, pessoal? Então, isso daqui, ó. Tudo praticando. Tudo a gente tá praticando pra nossa prova. Tudo. A atividade tá vendo que a gente tá praticando, a gente vai aprendendo. Vamos lá. Próximo. Look at the pictures in activity to check the things you can see. Então, vamos olhar pra cá. Vamos olhar pra essas imagens aqui, ó. Olha essas imagens aqui. E vamos ver. A gente vê pizza aqui? Não. A gente vê salad? Não. A gente vê chicken? Yes. A gente vê french fries? Yes. Então, vamos responder agora essas atividades. Read the answers. T for true, F for false. Então, restaurant food in the USA. Comida de restaurante nos Estados Unidos. When you travel to the USA, you can eat in lots of types of restaurants. Quando você viaja para os Estados Unidos, você pode comer em vários tipos de restaurantes. There are about 232,000 fast food restaurants in the USA. Existem aproximadamente 282,000 restaurantes de fast food nos Estados Unidos. E eles são muito populares. E eles são bem populares. At american fast food restaurants, you can eat hamburgers and french fries. No restaurantes de fast food americano, você pode comer hambúrguer e batata frita. At fast food restaurants, you can also eat chicken, sandwiches, tacos, pizza, fish and salad. Em restaurantes de fast food, você pode comer frango, sanduíches, tacos, pizza, peixe e salada. Fast food restaurants are cheap, but they aren't very healthy. Be careful. Restaurantes de fast food são baratos, mas eles não são muito saudáveis. Cuidado. You can eat fast casual food too. Você também pode comer uma comida rápida e casual. There are sandwiches, soups and salads. Então, existem sanduíches, sopas e saladas. It's not fast food, but it's not an expensive restaurant. Não é fast food, mas também não é um restaurante caro. Ethnic food, food from around the world, is popular too. Então, comida étnica, comida ao redor do mundo, também é popular. There are delicious restaurants with food from Mexico, China, Japan, Italy and Brazil. There are expensive restaurants too. Também existem restaurantes caros também. You can eat steak, pasta, fish and chicken and other things. Você pode comer carne, peixe, frango e outras coisas. These restaurants can be expensive, but the food is very good. Esses restaurantes podem ser mais caros, mas a comida é muito boa. Então, vamos responder essas atividades sobre esses textos que a gente acabou de ver. Se é verdadeiro ou se é falso. Vamos lá. Primeiro já está feito para a gente. Hamburguers and french fries are cheap at fast food restaurants. Então, hambúrguers e batatas fritas são baratas em restaurantes de fast food. Verdade. There's salad at fast food restaurants too. Ok. Existem saladas. Verdade. Existem saladas em fast food. Restaurantes de fast food. Number three. There's cheap pizza at fast casual restaurant. Então, tem comida barata, é pizza barata. Em fast casual restaurants, não. Não tem. E finalmente, ethnic food is food from the USA. Comida étnica. É comida dos Estados Unidos? Não. É comida ao redor do mundo. Ok, boys and girls. Então, como a gente já fez aqui units da Unit 8. A gente já fez essa revisão da Unit 8. Vamos aqui rapidinho para a página... Vamos para a Unit 7. Ok? Unit 7, page 76. Aqui, pessoal, o vocabuláriozinho é muito simples. Esse vocabulário não tem nem o que ensinar porque vocês aqui podem estar visualizando o significado. Get up, eat breakfast. Isso aqui é muito simples mesmo. Go to school, ir para a escola, eat lunch, come home, do homework. Eat dinner. Jantar, né? Aqui é jantar. Take a shower, tomar um banho, go to bed. Assim, é tão óbvio que... Não precisa nem dar aquela grande explicação. Aqui é onde eu peço que vocês se liguem. A gente fez aquelas atividades usando a terceira pessoa do singular. He, she or it, a gente usa does. Para a negativa, se for negativa, doesn't e o verbo na forma original. Se for pergunta, does no começo da frase, antes do sujeito, né? E o verbo na forma original. Aqui na Unit 7, a gente vai usar you, I, you, we, and they. A gente deixa o verbo do jeitinho que ele está. Não muda nada. Quando é negativa, a gente vai usar don't. Don't e o verbo. Ok? Quando a gente vai perguntar, o verbo auxiliar do, ele vem para... Ele vem antes do sujeito da frase. Então, do you go to school in the morning? E quando a resposta for afirmativa, yes, sujeito da frase do. Se for negativa, no, sujeito da frase don't. Muito simplesinho. Não tenho o que discutir aqui, tá certo? E aqui, finalmente, é a questão do horário, né? Estudem essa atividade aqui do horário, tá certo? Mas é muito simples. Basicamente, se você botar a hora e os minutos, você vai estar acertando. Então, com exceção do horário em ponto, né? A gente fala uma em ponto. One o'clock. Então, aqui, ó. Two ten. A hora e os minutos. Three fifteen. Four thirty. Five forty five. Quem vier e disser assim, ah, mas eu não sei os números. Aí, você deveria ter aprendido lá no quarto ano, no terceiro ano. A gente estudou. No quarto ano, a gente estudou. No quinto ano, a gente estudou. Agora, evoluiu um pouquinho. Agora, você tem que saber os números para poder dar a hora. Ok? Então, e na nossa prova vai cair desse jeito. Vai cair um reloginho para você dizer qual é a hora. Tá bom? Então, galerinha, é por aí. That's it. Tá certo? Nossa revisão para a prova está feita. E, no mais, Teacher Leo vai ficando por aqui. Tá certo? Vai desejando a todos uma excelente prova. Tá bom? E peço a vocês que estudem para as provas de inglês e de conversation. Para vocês passarem logo de ano e ficarem logo livres. Tá bom? De qualquer forma, a gente vai continuar tendo aula depois disso daí. Porque ainda vem final. Tá bom, garotos e garotos. Então, vejo vocês na próxima vez.